E aí, pessoal, beleza? Então, seguindo continuidade aqui no tutorial de classes no JavaScript, eu vou dar um exemplo aqui, como é que a gente implementa uma árvore binária utilizando o JavaScript. Uma árvore binária é uma estrutura de dados em que os elementos dessa estrutura tem no máximo dois filhos. Para isso, inicialmente, a gente vai definir uma classe Node. Vai ser um nó, cada nó, cada elemento dessa árvore. E aqui no construtor, a gente vai setar quais são os filhos que esse elemento pode ter. Principalmente aqui eu vou só colocar valores nulos. E como ele pode ter no máximo dois filhos, então, usualmente a gente põe o cara que fica à esquerda, e o cara que fica à direita. Vou criar dois métodos aqui também, para setar o valor que a gente quer armazenar nessa estrutura de dados. E outro para obter esse valor que está sendo salvo na estrutura de dados. A gente criou aqui o nosso nó, então, simplesmente, agora a gente já pode inserir elementos. Só a título de ilustração aqui, fazer um comentário. A gente vai tentar representar essa estrutura de dados em que, a partir de cada elemento, a gente possa organizar a esquerda desse elemento, valores que sejam menores que esse elemento, e à direita, valores que sejam maiores que esse elemento. Então, considerando aqui a raiz, ela seria o elemento inicial, o 5. A gente vai ter esquerda elementos menores ou iguais a 5, e à sua direita, elementos maiores que 5. E isso se repete na estrutura para cada novo elemento. Aqui envolve outros algoritmos de balanceamento de árvore, quando você tem uma grande variação desses valores. Mas isso, por enquanto, eu não vou fazer isso, talvez, para um tutorial mais à frente. A missão é que eu vou demonstrar aqui só como é que a gente insere e faz percurso na safra. Vou deixar essa ilustração aqui só para como guia. E a gente já pode criar o nosso método para inserir. InsertNode. A gente vai passar o valor, e ele vai inserir para a gente exatamente na posição correta que tem que ficar. Então, eu vou criar aqui o root, ou seja, a raiz. A gente aqui precisa saber a raiz do valor que a gente quer inserir. Então, a gente não setou o valor aqui, que inicialmente não construtou. Então, aqui a gente pode checar se esse valor que a gente quer inserir já tem que ser o primeiro elemento. Então, como é que a gente faz isso? A gente verifica se ele não tem a propriedade, utilizando o método hasOnProperty, se ele não tiver o valor, a gente sabe que a gente tem que inserir esse valor na raiz. A gente vai simplesmente fazer um root, setValue, value, e aqui a gente já dá um retorno para identificar o término desse método. Se não, ele vai ter que percorrer os elementos da raiz até encontrar aquele que tem que ser inserido. Então, eu vou colocar um loop infinito aqui, só para facilitar um pouco a nossa busca. E aqui a gente vai fazer a checagem. A gente vai testar se o valor que a gente quer inserir é menor ou igual ao valor corrente da raiz. Se isso for verdade, a gente verifica se o elemento da esquerda é nulo. Se ele for nulo, a gente já encontrou o cara que a gente quer inserir. A gente vai fazer root.left, setValue, value. Aqui a gente dá um return, beleza? Se esse cara não for nulo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que avançar e checar a sub-árvore à esquerda. Ou seja, se a gente chegou aqui e verificou que o cara à esquerda não é nulo, porque a gente não encontrou a posição correta para inserir, então a gente passa na próxima posição até encontrar o cara que a gente tem que inserir. Vai checando, vai checando, até que encontra a posição e vai lá e insere. Beleza. Se essa condição aqui falhar, então a gente tem que checar os caras que ficam à direita. Então o código vai ser bem semelhante, na verdade. A gente vai copiar aqui e substituir. Ele tem left por right. E aí a gente verifica como é que está ficando aqui esse código. Então, a gente vai fazer isso aqui até que ele encontre o retorno. Enquanto ele não encontrar, ele vai seguir até que alguém esteja novo. Então, vamos verificar aqui como é que ele se comporta. Vamos passar aqui. Eu vou inserir exatamente como está lá no exemplo. Então, vamos dar um console.log aqui só para verificar como é que está ficando essa árvore. Então, vamos dar um node tree. Então, a gente já criou o primeiro elemento. A gente tem que a esquerda dele é nulo, a direita é nulo e o valor é 5. Vamos inserir mais um. Esse é o 4. Então, a gente, a esquerda, a gente tem um nó cuja esquerda, ou seja, o filho à esquerda é nulo, o filho da direita é nulo e o valor é 4. Então, a gente tem a raiz aqui, o valor 5 e o filho da direita é nulo. Beleza? Com isso, a gente, eu vou criar os outros aqui. A título de ilustração, 5, 4, 1, 6 e 9. 6 e 9. Beleza? Mas como é que a gente faz um percurso nessa árvore? Se a gente fizer um percurso, tem um percurso em ordem, pré-ordem e pós-ordem, fazer inicialmente aqui o em ordem, ele tem que imprimir na tela na ordem exata, crescente, desde que seja abrebinado. Então, se a gente fizer um percurso em ordem, ele tem que visitar primeiro todos os caras da esquerda, depois imprimir o conteúdo da raiz e visitar os caras da direita. Vocês vão ver aqui, quando a gente implementar esse método, ele vai imprimir os valores exatamente em ordem crescente, obedecendo a estrutura. Então, vamos criar um método aqui, inorder, ele vai fazer o percurso em ordem, bem tranquilo, a gente está usando aqui recursão, então a gente passa a raiz. Aqui que a gente vai verificar, se esse cara não for nulo, ou seja, se ele existir, a gente vai fazer o seguinte, a gente chama inorder, o cara da esquerda, depois a gente dá um console.log, o valor dele, e depois ele chama em ordem, passando o cara da direita, beleza, vamos testar aqui para ver o que ele vai dar. Vou comentar aqui o console.bug, e vamos executar um inorder, passando root. Vou colocar no terminal, vamos executar. Então, vocês veem que ele percorreu exatamente com o esperado. Esse aqui é o percurso em ordem da nossa árvore binária. Percorre todos os elementos da esquerda, depois imprime o conteúdo do elemento, e depois percorre os caras da direita. Então, se a gente conseguir essa ordem, ele chega aqui, no 5, percorre a subárvore à esquerda, aí executa a recursão novamente, percorre o cara da esquerda, executa a recursão novamente, vê que o cara da esquerda é nulo, não faz nada, retorna, imprime o conteúdo desse cara, que é o 1, depois verifica o subárvore da direita, que é nulo, volta para cá, volta para cá, e aí vai percorrendo, e vai imprimindo todos os valores até chegar a essa parte. Ele volta para cá, ele verifica aqui da direita também. Ele vai imprimir o 4, verifica que o da direita não tem ninguém, volta, vem para cá, imprime o valor, e vai para o cara da direita. Aqui existe alguém nesse ponto, ele verifica o da esquerda, não existe, volta, imprime esse valor, verifica o da direita, aí chega aqui, verifica o da esquerda, depois volta, imprime o valor, verifica o da direita, e aí finaliza a recursão. Esse foi o exemplo do percurso em ordem, e aí vou fazer nas próximas aulas aí, pré-ordem e pós-ordem. Valeu, é isso.